É difícil porque é uma maratona, é um mês em que não durmo, não como, mas pronto, é o coração que fala, como disse. O projeto era, no início não sabia bem, eu sempre quis fazer algo à volta do 25 de Abril sem saber concretamente qual era a minha ideia. Começou a surgir aquela ideia do calendário, tipo aqueles chocolates antes do Natal. Eu quis fazer uma espera do 25 de Abril, celebrando Portugal, sem ser só MFA, sem ser só capitães, porque seria sempre mais ou menos a mesma coisa. Podia ser o Humberto Delgado, podia ser o Sá Carneiro, mas pronto, sempre à volta do 25 de Abril era muito, muito sobre o 25 de Abril. Eu quis fazer uma espécie de homenagem a Portugal, então falei da ideia de vamos ir de Magalhães ao Ronaldo, passando pela cultura portuguesa. E, claro, as pinturas não podem ser em qualquer sítio. Por exemplo, Camões tem que ser na Avenida de Camões, não pode ser outra coisa. Então, quis sempre fazer uma pintura à beira ou numa parede que faz sentido. Por exemplo, pintei o Éder à frente do Estado de Afonso, onde ele marcou.